Faça a sua glória, a sua história é revelada! A dama, a sua fama se insurgiu O imensa torcida é bem feliz Norte e Sul, Norte e Sul desse país O estrela da terra brilha pelo que toma O atletismo é um braço, o remo é esse mortal O futebol é um braço de união, o Brasil Ele outra vez, veio pro campo de ataque pra tabelar com o Luizinho Antônio Carlos tenta estourar, ganhou o Luizinho, bateu, olha só, abre o gol de Bebeto! Gol de Bebeto! Bebeto esperto na boca do gol, chute forte de Luizinho depois de uma vacilada da defesa do São Paulo Zete não conseguiu segurar e largou nos pés do atacante Bebeto, justamente nos pés, veja aí no replay O artilheiro do campeonato brasileiro que faz o seu décimo oitavo gol Mais uma vez pra você, vale a pena ver de novo o primeiro gol do Vasco Bebeto, Bebeto! Ele marca aos ondas de pressão no primeiro lance de falta do Capu Olha aí, o chute de longe, largou Zete, Bismarck chega Gol do Vasco da Gama Bismarck no chute de longe, de novo Zete largando E o Bismarck esperto entrando para conferir e faturar o segundo do Vasco No comecinho, no comecinho do segundo tempo Um minuto, você revê Uma bola cheia de veneno, escorregadia, o gramado está molhado Como aconteceu no primeiro gol, ele largou e justamente nos pés de quem sabe Edmundo vem que vem por dentro Jogou pra pegar na frente, cobertura do Ivan se atrapalhou Olha o gol do Vasco Gol de Edmundo Mais um erro da defesa do São Paulo Agora Ivan Basta a sua glória, é sua história É ele lá